Você vai ver agora uma iniciativa que deu certo. Uma organização não governamental que funciona perto de Brasília, aqui no Distrito Federal, trabalha pelo bem-estar de cavalos e egos. E não é só. Os animais, além do carinho, ganham uma importante missão. Eu estive lá, acompanhe. Me conta como surgiu esse lugar. O principal motivo da gente fundar e escolher esse lugar foi poder proporcionar esse ambiente para o cavalo, que é o mais perto do natural dele. Esta organização sem fins lucrativos nasceu há oito anos. Tem cerca de 50 voluntários. A instituição não recebe apoio de governo. Os cuidados e a manutenção de animais de grande porte, como as éguas, magali e estrela, custam caro. A gente se mantém basicamente com doações, pequenos patrocínios. Por enquanto a gente não conseguiu nada realmente significativo. E trabalho voluntário. O nosso trabalho é essencialmente voluntário. Depois de conhecer a história aqui do Centro Equestre, nós vamos conhecer uma das éguas. Essa daí é a estrela? Isso, é a estrela. O trabalho que a gente está fazendo com ela está sendo um pouquinho mais delicado que com a magali. Mas ela já é domada, ela já trabalha e agora a gente está adaptando ela para a ecoterapia. Ela é mansa, só que ela precisa agora se adaptar para a ecoterapia. Como eu falei, o animal tem que aceitar de tudo, né? Todo tipo de comportamento da criança, das pessoas que estão em volta, brinquedo. É muito dinâmico, né? Um atendimento de ecoterapia, então o animal tem que aceitar. Ela é muito tranquila, mas agora ela tem que começar a adaptar nesse trabalho específico. Animais como esse são vistos recorrentemente nas periferias das cidades, puxando carroças. No Distrito Federal estão cadastrados, junto ao órgão do governo, mais de 2 mil carroceiros. Se as pessoas pararem para pensar, elas vão verificar que não existe um... Em qual momento esse cavalo vai ser deixado de lado? Em qual momento ele vai deixar o trabalho dele? Não vai. Ele vai trabalhar do início da vida dele até o final, na hora que ele cair de exaustão. Vai ter um momento que o carroceiro vai falar, não, ele está velhinho demais, agora vou cuidar dele só e deixar ele pastando, não vou colocar para isso. A gente tem observado situações também que as pessoas pegam e alugam esses cavalos. Então, ele trabalha durante a semana com determinada pessoa, durante o final de semana com outra. O Decreto 27.122, de agosto de 2006, estabeleceu uma série de deveres para os carroceiros. Eles têm que ter uma carteira para conduzir a carroça, têm restrição de vias e horários por onde podem transitar livremente em Brasília e esses veículos devem estar licenciados, registrados e identificados. São proibidos de circular na área central da capital do Brasil. A fiscalização sobre os cuidados com os animais deve ser feita pela Secretaria de Agricultura do Governo, do Distrito Federal. A Secretaria deve fazer a identificação eletrônica, realizar exames e vacinação adequadas, emitir licenças, recolher e guardar animais apreendidos. O Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM-DF, fiscaliza, mas mesmo com a legislação, o trabalho dos animais leva éguas e cavalos à exaustão nas carroças ou na lida diária na área rural. Temos operações relacionadas à fiscalização de maus-tratos em veículos de tração animal, que é um outro tema também bastante complicado relacionado a bem-estar de equinos, porque esses animais hoje trabalham diversas horas por dia com uma alimentação precária, assistências veterinárias super precárias também, transitam em vias urbanas e isso é completamente também fora do seu ambiente natural, mas por outro lado tem uma questão social envolvida, que seria o ganha-pão daquele carroceiro. Animais morrem por não terem atendidas necessidades básicas dos seres vivos. O professor Francisco Bernal, especialista em comportamento animal, explica. Necessidades sanitárias, de saúde, a manutenção de um sistema imune competente vem decorrente de quê? De atender essas primeiras necessidades, alimentar e beber. Se o animal está saudável, com um sistema imune competente, talvez o animal adoeça menos, porque permite então responder ao desafio de campo. E a perspectiva de vida do animal. Os cavalos e éguas que chegam doentes ou lesionados a cavaleiros de São Jorge e nem sempre podem contribuir com o trabalho de ecoterapia, são tratados e depois encaminhados para adoção. Eu lembro de uma que era um animal saudável, mas ele tinha uma conformação dele, a patinha dele era um pouquinho torta, então às vezes ele tropeçava nele mesmo. Então para a gente já era arriscado, né, para o nosso trabalho. E uma pessoa, justo na época, uma pessoa apareceu querendo um cavalo para fazer companhia para uma outra égua. Ele não queria, falou, eu não quero nem montar, eu gosto de ficar olhando. Só que ele falou, minha égua está muito sozinha. E aí ele adotou esse animal. O trabalho desenvolvido pelos voluntários da ONG pode ser conhecido no site cavaleirosdesãojorge.org.br. Você ou sua empresa podem apadrinhar o tratamento de crianças no Centro Equestre. Bom, então agora a gente vai conhecer, né, uma das éguas. Já está há bastante tempo aqui no Centro Equestre, né? Isso, tem oito anos. Na verdade ela foi a primeira égua que a gente adotou. Ela veio da Gerência de Apreensão do Distrito Federal. E ela, a gente não sabe exatamente a origem, mas até pelo perfil que ela chegou, a gente imagina que ela tenha trabalhado em carroça. Então ela chegou subnutrida, muito arredia. E aí, assim que ela chegou, a gente já começou a ter os cuidados, ela já começou a ter um outro manejo. E aos poucos a gente foi fazendo um trabalho baseado na Doma Gentil. E logo que ela se adaptou, ela já se transformou em outra égua. A gente já fez resgates na rua também, como já pegou animais em várias situações, em situação de maus-tratos, em situação de abandono, a gente recuperou o animal. Os animais que chegam com... E a gente nunca sabe o grau de violência que ele sofreu, às vezes algum acidente que ele tenha sofrido, a gente nunca sabe. Ao longo da recuperação, o que a gente vai vendo? Aqueles animais que eles não estão aptos, eles têm algum problema, ficam com algum problema na pata, ou às vezes na coluna, alguma dor, algum trauma muito grande, a gente aposenta ou aqui mesmo, ou encaminha para aposentar em outro lugar. Outro caso impressionante foi em Buckinghamshire, na Inglaterra. A égua pole, de 5 anos, foi encontrada quase morta em um campo aberto e resgatada por voluntários de uma ONG. Estava doente, deprimida e com 150 quilos a menos do peso para a idade e o tamanho. Depois de 6 meses de tratamento intenso, ela se recupera e aproveita uma nova vida. A corrente do bem que se inicia com o resgate dos animais resulta na ecoterapia, para crianças e adultos. Para a ecoterapia, isso em qualquer centro, o primeiro que a criança precisa é de uma autorização médica, um atestado médico específico para a ecoterapia, de que ela não tem nenhuma contraindicação para essa atividade. A partir desse momento, a criança vai passar pela avaliação da equipe do centro. No nosso caso, a gente cobra uma mensalidade, como a gente não tem um patrocínio significativo, a gente precisa manter. A gente cobra uma mensalidade, mas que na verdade é mais ou menos metade do custo real de cada criança, de cada praticante. Mas, ainda assim, em alguns casos, tem famílias que ainda não conseguem arcar com esse custo. Então, a gente faz uma avaliação socioeconômica, oferece algum desconto, algumas crianças a gente atende 100% de forma gratuita, e a gente busca padrinhos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que queira adotar uma, duas ou mais crianças. Aí arca com essa mensalidade e a gente atende. A Nicole é filha de uma das voluntárias, a Estela. Além de uma síndrome genética que ainda está sendo estudada, a menina que vai completar três anos tem a microcefalia. Mas o desenvolvimento dela, desde o tratamento com a ajuda da Magali, vem aumentando. Tudo começou há um ano. Ela vai ter um atraso no desenvolvimento psicomotor, mas depende de estímulo. Igual com a ecoterapia, ela começou a sentar, começou a ficar em pé, ela fica, dá quatro passinhos, ela já dá. Ela entende tudo, já dá as birrinhas, assim, que você vê que entende. E tudo que é tipo de estímulo, eu vou atrás. Um animal retirado das ruas, dos maus tratos, e aí vem, é bem tratado, e ainda ajuda muitas crianças e muitos praticantes. Toda vez que a gente para pensar nisso, a gente se emociona mesmo, porque realmente eu não sei nem se eles têm ideia do alcance do trabalho deles. E às vezes a gente tem a sensação de que eles fazem isso como gratidão mesmo, pelo cuidado que eles têm. Porque eles trabalham com muito boa vontade, os cavalos, né? E eles têm um carinho com as crianças também. Quando as crianças descem, a gente tira a criança do cavalo, a Magali, por exemplo, sempre vira para cheirar, parece que se despedindo mesmo deles. E ela tem um comportamento diferente quando é uma criança, quando é um adulto, que não tem nenhum comprometimento. O comportamento dela diante das crianças, e não só crianças, mas pessoas especiais, ela tem um comportamento diferente. Parece que ela tem um cuidado maior. É muito... A sensibilidade deles é muito grande. Acabou, mas só por hoje. É porque na semana que vem a gente volta a assistir, desta vez, a segunda parte da reportagem sobre os maus-tratos e os direitos dos animais. Você pode rever também nossas reportagens anteriores em tvjustiça.jus.br. Está imperdível. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto